E vou voltar de novo Obrigada, meu Deus, por me capacitar Dá aí a capinha Dá aí Dá aí Gente, voltando Já tem gente mostrando aqui Cuidado pra não agarrar na cara dos outros Já tem gente mostrando aqui Não, deixa eu pegar aqui Vem, vem aqui, vem aqui, vem aqui Vem, vem aqui Vem Vai logo, vem aqui que eu vou Corre, a Terra já tá gravando A Terra já tá parando, na verdade Tá acabando Ele vai capinar mais Bota o ódio, bota a mão no ódio Não, o rosto Eu sei Que foi mal Ele é mal Eu não sei o que foi Uma área Gente, vai fazer o ar ali Aqui vai fazer o ar ali Aqui vai fazer o urso Sarah Olha, não, não terminei Gente, furaram a mão de Sarah Mãe Mãe Faz a mão Buraco Buraco A bebê jogou a Terra Na nossa cara Mentira Quem? Dá pra ver Dá pra ver Eu quero que saiba a casa Eu vou ser Ei Sarah, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá Ô Sarah, vem cá Ô Sarah, vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Ô Sarah, vem cá Vem cá Ô Sarah, vem cá Vem cá Vem cá Fofoqueira Arrebanho fofoqueira Vem cá Outro Outro buraco Vem cá Tá aqui Deixa eu gravar o buraco Vem cá Peraí, tem um buraco Vai descendo Dá pra gravar direito não Vai pra terra aí Vem cá Cava mais, beba, pra ver Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Tá de perto, Laura Vamos de perto Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Tá com fé Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Eu quero que você faça a Eu vou subir lá Vem cá É pra você colocar um monteiro Vem cá É o carro de manhã, Leandro? É o carro de manhã. Ele falou, vou botar a cadeira ali. Ele não coloca... Olha como é que ele tá fazendo. Coloca lá, como ele falou. Aê! É isso mesmo, Téber. Ele gosta de Jesus trabalhando. Trabalhar que é bom, ninguém quer, né? É assim, ó. Eu já levei duas rodadas dos carrinhos de mão pra ele. Ele tá dançando. O povo tá fazendo aqui. Vai junto com esse papá. Tá perigoso, eu falei outra coisa aí. Olha aqui, né? Um papo, olha ele. Vai, gente. Eu não ia falar, mas você vai reparar. Faz isso, ó. De tão alto que a Beba tá fazendo, daqui a pouco vai lá. Tô gravando. Tô gravando. Aí não, Beba. Tem que ser onde eu falei. Meio, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Sai de baixo. Sai daí, Beba. Sai daí, Beba. Oxi. Tá doida mesmo. Sai daí, Beba. Ele jogou a terra aqui, né? Ô, Beba. Ele jogou a terra aqui, né? Ele jogou a terra aqui. Oxi. Um braço e da porra aqui, ó. Um braço? Um braço. E o que será? Ele jogou a terra aqui. Tá pagando? Não foi direito, né? Deve ser, sabe? Um braço e um braço. Tá bom, assim? Mas você tá porra aí o braço. Vamos aqui, afundendo. Eu vou saber o que é isso aí. Hã? De conta e conta o que é isso aí. O quê? Não, é do que sim, né? Jesus, Beba. Pera o quê, Beba? Fala aqui no meu ouvidinho. Eu já sei o que é. Cuidado pra ela sair com a pegada aí, viu? Eu já sei o que é. Eu posso falar? Não. Rápido. Não? Cobra. Não, não é cobra, não. Rápido. Estou saindo um diamante que vai vir pra cima dele, né? Pessoal abriu um buraco na barraca. Ah, que incêndio. Que aí tá aí agora, né? E tu não sabe o que era que ia dar uma coisa aí, hein? Tá. Deixada aqui, deixada aqui. Vem aqui esse buraco. Vem aqui a direção do buraco. Vem os pedipinhos aqui. Vem 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 aqui. Aqui tinha outro. Pra curar matar aqui, ó. Pra curar outro. Tudo pra ver. Vem aqui. Tu tá falando como foi do buraco. Vem aqui. 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 O tamanho desse buraco. Meu Deus! Será que tá o que aí? Debaixo do carro. Vem lá. Gente, que legal! Não, tira aí a terra, Rubi, que não dá pra gravar muito bem, não. Não. Tira a terra. Não, não é de dentro, não. Segura aqui, Rubi. Uma aranha. Segura aqui. Tira aí a terra. Com licença aí. Eu vou enfiar o celular pra mim ver o que tem. Pera aí. Depois me envolve e mostra pra gente. Tira aí a cabeça. Não, Laura, fala não. Joga aqui, ó. Vai passar a terra. Vai me dar. Toma. Laura, toma esse celular. Toma o celular. Eu vou jogar o batalho, só tem que eu cobrir, viu? Tapar esse buraco aí. Olha, tem que sacar. Por quê? Cava mais, Rubi. Não. Por quê? Não, só cava aqui essa parte, ó. É isso. Senão eu penso especial. Ó, vó, tem outro buracão, ó. Outro. Ó. Não, só tem que tomar. Você já mora em cima de um... De uma boca? Um bate-puro. Exatamente, viu? E aí, e aí, e agora? Vai tacar. E agora certo, vai apilar. Depois, pode comprar esse coisa. Pra não sair. Cava aí, pelo canavê. Pode cavar? Eu vou gastar uma vez, não tem mais? Não vai gastar uma vez não, é esse, é o buraco. O buraco não é de alguma coisa, né? Aí, assim, o que? Olha, o que tá ficando atrás da sapantela, o que não vai ajudar agora. Eu sei, cabra. Aí, assim. Aqui, assim, acaba, assim. Acaba não, Pelo. Acaba? Acaba mesmo, Pelo. Essa tem que botar alguma coisa dentro, escorrecer, não, ficar raro, o braço que botou. Que coisa, Pelo. E como é que dá aí, quatro? Quatro, braço, sim. Não, não parece que não tem mais, não. Já está finalizando, né? Aqui, a gente jogava terra e afilava. Aqui é uma, aqui é uma cabela baixada, aqui, aqui, aqui tinha ele. Aqui, tinha dois aqui em casa de casa. Nunca sai de um outro. Sem medo, sem poder. Pelo, ele sai do meio, não gosta de ver criança no meio do trabalho da adulta. Vai se tapar! Desde que eu não faço. Aí, tem que apisar, né? É. Taca! Peba, não quero jogar em chula. O que é lindo? Ali. Olha a cara de quem está filmando hoje. Maricota. Olha a outra aqui. Quem vê assim, pensa que está trabalhando, né? Está atrapalhando o pebo aí, minha dona. Olha que bonitinha. Na construção, não, na escavação. Olha o cabelo liso. Da gaba. Ó, Rubio, não vou nem mostrar, né? Olha, olha atrás. Não grava. Vem, estão ali trabalhando, né? Vou. Ó, mas olha atrás e não grava. Não grava atrás. Não grava atrás. Você que molhava minhas plantas, viu, Laura? Uhum. Você disse que eu vou colocar aquela mangueira grande e molhar. Olha aqui atrás. Não grava. Não grava. Tá bom. Olha atrás. Deixa eu gravar. Um belo look. Olha aí, gente. É mesmo. Deixa eu mostrar. Gente, eu quero mostrar um negócio para vocês hoje. Gente, olha essa plantinha. Olha essa plantinha. Eu não gosto dela. Ela é feia. Eu gosto dessa, porque ela é roxa. Mas tem outra aqui, que faz frutinhos, ó. Essa. Ó, que linda. Não é? Gente, agora eu vou ver os registrados da foto. Depois a minha avó bota no canal, gente. Porque, meu Deus. Gente, olha atrás do cabelo. De rubi, de riti. Olha atrás do cabelo. Aí atrás do cabelo. Tira, não. Cara, esse cabelo sem a foto de privacidade. Por trazer essa vitória. Por trazer essa vitória. Por me abençoar. Sei que ao seu lado, vou muito mais longe. E a cada passo, sua mão me sustenta e me protege. A Deus, eu agradeço por me dar forças pra viver. Por me mostrar os caminhos que devo percorrer. Viver, já é uma vitória, digna de gratidão. E a cada dia, eu sinto sua mão. Obrigada, meu Deus, por me capacitar. E me abençoar com essa vitória. Ela é a prova do seu grande amor. Obrigada, Senhor, por cuidar da minha vida. Agradeço a Deus por me conceder. Essa conquista por me fazer vencer. Meu coração transborda em louvor. Pois sei que sou amada pelo Criador. A Deus, eu agradeço por me dar forças pra viver. Por me mostrar os caminhos que devo percorrer. Viver, já é uma vitória, digna de gratidão. E a cada dia, eu sinto sua mão. Obrigada, meu Deus, por me capacitar. E me abençoar, me abençoar com essa vitória. Ela é a prova do seu grande amor. Obrigada, Senhor, por cuidar da minha vida. Cada dia é um presente, uma nova oportunidade. De louvar seu nome, de viver em sua verdade. Com fé e esperança, sigo o seu caminho. Meu Deus, obrigada. Olha, pessoal, mostrando um pouquinho aqui da nossa rotina de hoje, né? Prontinho isolado aqui. Olha o que tá virando aqui. Aqui tá a área. Já tá livre agora, pessoal. Falta poucos acabamentos pra fazer. Alguns retoques ali naquela parte. O banco que foi feito. Deixa eu mostrar pra vocês o banco. Depois eu mostro ali. Pra tirar aquela feiura daqui, ó. Fez esse banco. Aqui a gente vai colocar as tomadas, né? Aqui tá a ponta lá. Colocar as tomadas pro pessoal colocar os celulares para carregar. Ali tá a escada que vai dar acesso à nossa futura cozinha. Tirou as madeiras daqui. A madeira era da tenda, né? A gente vai aproveitar pra fazer a parte ali da área. E quando for fazer a tenda, a gente compra outras madeiras, né? Porque senão vai empenar. A gente resolveu usar ela pra aproveitar. Aqui ficou mais espaço. Pra mais mesas, né? Aqui, quatro mesas agora. Duas aqui. Já tem que fazer esses acabamentos aqui ainda. Aqui a gente vai colocar um lavatóriozinho pro pessoal lavar as mãos. Uma plantinha aqui por cima. Fazer o acabamento aqui dessas pilastras, né? Pra ficar bonitinho. Pra poder pintar. Pra pintar a ceitura. Vamos tá tudo feio. Aqui também fazer o acabamento dessa parte daqui de cima. A menina vai fazer outro detalhezinho aqui. Pra poder a gente pintar também. E aqui... A parte aqui da área. Olha o que a gente vai fazer aqui. O Israel tirou essa terra aqui. Coisa de doido, né? Olha a altura que ficou. Essa aqui era mais alta do que a entrada aqui, olha. E agora ficou mais baixa. Pra fazer a terraplanagem aqui. Pra ver como é que vai ficar a altura, né? E... E vamos fazer nessa parte aqui a extensão aqui daqui de casa. Fazer uma área aqui na frente. Vai ter uma escada de acesso nessa parte daqui. Então a gente vai ver onde é que vai fazer essa escada, né? Vamos fazer um depósitozinho aqui pra guardar os bagulhos que tem lá. Dividir pra ficar a parte aqui da lavanderia, né? Já tá ali colocado o tanque. O tanquinho. A gente vai arrumando devagarinho. E vai ficar assim. Eu creio que vai ficar muito bom. A gente vai cobrir essa parte toda aqui. Olha pra onde foi removida a terra. Olha a altura que tá isso aqui. Olha aí, gente. Olha a construção, como é que tá ficando. Isso aqui, olha. Essa parte aqui. Eu creio que semana que vem termina, né? Tem um trabalho danado aqui na encanação. Mas consegui arrumar. E pra colocar uma mão aqui pra poder... Terrar, né? Depois que fazer a base aqui da pilaça. E assim está por aqui. Essa parte aqui vai ser tirada. Aqui vai passar uma parede, né? Pra não passar com a parede dos vizinhos. Aqui é vizinho, a família. Mas aqui foi Jesus na causa, gente. Olha o tanto de terra que tirou. Provavelmente a gente vai usar isso aqui. Não vai ser tudo, mas vai usar pra alguma coisa aqui. Pô, a terra aqui dos lados. Aqui vai ser... Construído algo que eu não posso falar ainda pra vocês. Essa parte aqui, dessa direção aqui. E ali. Mas deixa pra quando for fazer aqui. Eu falo pra vocês o que vai ser. Olá, Lolo. Chegou a bola da escola? Boa tarde, como foi de aula? Hã? Como foi de aula? Não foi bom. Por quê? De para o uso. Hã? De para o uso. Foi muito bom. Não, não foi bom. Foi ótimo. Isto. Eu gosto de ver assim. E você, Dona Bibi? Foi bom também. Isso aí. Já falo, a troca de roupa lá já está para a edição. Daqui a pouco. Olha as minhas plantinhas. Olha que flor bonita, gente. Eu não sabia que essa planta dava um... Esse cacho aqui de flor tão bonito. Mais uma plantinha exalada ali. Olha, passou tudo aqui pra esse canteiro, ó. Comecei de eu molho. Eu não molhei hoje, molhei ontem. Estava tudo sofrendo. Fala, tá no água mesmo, ó. Coloquei aqui, comecei a molhar. A gente vai ter que mudar. Comprar os caqueiros pra mudar. Olha como está, bonitinhas. Olha. Comprar pro rosa do deserto. A gente tá peligrinando. Esse coqueiro aqui é da minha mãe. Minha cunhada agora deu pra ela. Olha que bonitinho que está aqui. As florzinhas da rosa do deserto. Esse pé de mamãe, a gente vai tirar isso daqui. Vai ter que sair pra poder fazer o nosso projeto aqui. Olha como está aí o tanto de terra. E é uma bagunça. Vai de um lado, vai do outro. É desse jeito. Acaba das tartarugas. O bichinho só come e dorme. Olha mais planta aqui embaixo. Olha como está bonitinho aqui. Esse é uma baia naquele toco ali. E essa parte aqui não vai ser a cozinha, gente. Olha, a gente vai estar trabalhando aqui. Lá embaixo vai ser o... O atendimento. A gente acredita que vai ficar uma cozinha boa, né? Show de glória. É tirando bagulho de um lado, jogando pro outro. Olha. O que fizeram aqui é tirar de lá. E acabou jogando pra cá. Aqui também virou bagunça. Só Jesus na causa, né? Mas é assim mesmo, né? Devagarinho aqui a gente vai arrumando. Aqui por esse ângulo, né? O banco lá. Aqui a escada. Depois de tudo arrumado vai ficar bom, né? Né, pessoal? Então tá aqui mostrando pra vocês um pouquinho do nosso projeto aqui. Continuando em andamento. Chegou mais bloco hoje. E aqui estamos. Beijando pra vocês um bom resto de dia. Que Deus nos abençoe, né? E nos dê uma boa noite. Olha, a banana tá quase quase no ponto de cortar, né? Semana passada Zé cortou 2K. Pensa ninho que banana boa, gente. Costosa essa banana da terra, viu? Muito docinha. Até daqui a pouco, pessoal, se Deus quiser. Aí mesmo, olha aqui a parede, né? Que foi levantada. Já tá da altura dessa parede daqui. Levantou na mesma altura. E olha o certo que eu te falei, isso aqui, ó. Porque aqui, na realidade, não é o certo. Vai ser uma parede aqui, né? Vou levantar a parede aqui já do depósito, né? Aí, depois vai ser dividido nessa parte aqui, né? O Tizão falou que vai ver onde é que vai ser. A divisória ali, ali tá. Então, entendeu? Aí o que ele fez foi isso aqui. Entendeu agora, né? Olha a altura que ele fez aí, ó. Fez o acesso embaixo. Botou aqui a base de fé. Ainda levantou quatro negócios de bloco. Uma com a base do acesso e a outra com a parede. Pessoal de cá é parede, do lado de cá é o acesso, né? E o farinha tá ali trabalhando. Chega tá suada, né, tal? Ai, Jesus. Até rumindo direto quase toda. E assim estamos por aqui. Entendeu aí agora? Obrigada, meu Deus, por me capacitar. Estamos aqui no PG. Roda Viva da Oração 1. E trouxemos aqui a farda, né? Boa, galera. As costas aqui. Juntem-se a nós. Do canal, né? No YouTube, né? Da Santos Lê. E o Em Busco do Azeite. Que é um projeto de... De testemunho, né? E aqui, né? A frente da nossa farda. Tá aqui o... Time da Vitória. Roda Viva da Oração. Sei que tem um errozinho aqui, ó. Na escrita, mas não tem problema. Ficou Roda Viva. Também é um projeto Em Busco do Azeite, né? Tá aqui dentro do circo do Roda Viva da Oração. E o projeto APA. Então aqui minha irmã ganhou a farda dela, né, Vi? É, ganhei a minha farda. Tá feliz? Confesso a Deus. Eu tô feliz. A minha irmã Viva, gente, que é anfitriã, dona da casa. E aqui do meu cunhado, que tá lá fora trocando o pneu do carro que furou. Aqui é dele, né? Então de hoje a hoje, a mim, todo mundo fardado aqui pro pequeno grupo aqui da casa da minha irmã. Primeiro pequeno grupo, viu, gente? O número um. Já estamos aí com cinco prejeitos cadastrados. E aqui é o primeiro. Tá aqui a nossa farda. Vai ser todo mundo fardado, viu? Pastor, Pastor Edson, olha mais aqui. Um projeto aqui. Doutor Deído, Darlene, Edivanda. Olha que dia que nós vamos começar da casa da minha mãe. Beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Olha por esse projeto aqui. Roda Viva da Oração. É o Vindina. Olha. Olha aqui. Porque vocês estão aqui nesse projeto, viu? Roda Viva da Oração. Que Deus abençoe a todos. É cara de Viva de Sônia Santos. Isso. Irmã da Leilda. Irmã da Leilda Santos. É a família Santos. Bom dia, Viva, pessoal. O dia começou cedo hoje. Frio de... de bater os queixos. Minha pão tudo no movimento aqui. Olha. E agora, o pessoal que foram passar por lá de lá estão voltando. Não sei o que foi que o Iracir fez ali. Conseguiu convencer o povo pra voltar. Ou simplesmente deram um passeio. A passagem chegando. Caminhão, tipo, pegando água. Sinal. E os turistas discutindo como é que vão fazer. Se vão por um lado, se vão por outro. Obrigado, meu Deus. Por me capacitar. Por me capacitar. Por me capacitar. Por me abençoar. Por essa vitória. Ele é a prova do seu grande amor. Por me abençoar. 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 Obrigada, meu Deus, por me capacitar Por trazer essa vitória, por me abençoar Sei que ao seu lado vou muito mais longe E a cada passo sua mão me sustenta e me protege Adeus, eu agradeço por me dar forças pra viver Por me mostrar os caminhos que devo percorrer Viver já é uma vitória digna de gratidão E a cada dia eu sinto sua mão Obrigada, meu Deus, por me capacitar E me abençoar com essa vitória Tá entravado, hein? O menino trabalhando aqui no frio Olha a movimentação que tá aqui Florinho de preganado ali Seu isso ali na recepção Já molhei minhas plantinhas Daqui lá do Jardim Rádio de Adoração Ele tava colocando aqui Material já pra trabalhar Daqui a pouco o pedreiro chega Estamos por aqui já na correria do dia A miss hoje voltou Eu tava viajando ontem E hoje já tá de volta Pra trabalhar Hoje a correria começou foi feio Temos pressa pra terminar isso aqui logo Imagina a pressa que nós temos Pra finalizar essa parte aqui É muita coisa pra fazer Tempo curto É assim, mas ela aquece o frio, né? Tem que fazer alguma movimentação Pra aquecer Se levantar cedo, né? Levantei cedo pra molhar Se quando eu tô com a barra da sala aqui molhada Eu tô aqui tremendo de frio Levantei cedo que era Cinco e pouco Quando eu levantei da cama Acordei quatro e pouco Fiquei com preguiça de levantar No caso do frio Mas Já estou aqui cansada de trabalhar Vamos ver qual vai ser o adentramento Que vai ter hoje aqui, né? Olha como tá aí, ó A altura daqui da parede A terra de terra já começou A remover a terra do cantinho ali A miséu começou a escavar Vamos ver o que vai ser feito hoje, né? E assim começou o nosso dia Fique de olho na nossa rotina Dessa sexta-feira Até daqui a pouco Ai, pessoal Estou aqui na cozinha Pra preparar o café da manhã do povo Já vou ver como é que tá lá agora A correria do pedreiro que já chegou Seu I já começou a limpar aqui Bom dia Nas mesmas disso aí Bom dia Bom dia Com cara do cansado? Tô com uma dor no pescoço Que acha do mesmo? Mesmo mal jeito Mas Vamos pra frente, né? É O dia nem começou ainda, né? Vamos ver lá o que que já estão fazendo agora Aí é da eficiência Aí é da eficiência Bom dia, pessoal Peguei você de surpresa agora, né? Hã? É É É todo mundo quietinho aí Aquecendo o frio, né? O Conega já tirou a blusa de frio, né? Conega Esquentou? Não fazia mais a linha Não fazia tudo não Hã? 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 Pema tá ali Acho que já tá suado, né? Hã? 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 O pedreiro também chegou Seu I aqui com a blusa de frio Seu I aqui arrancou a blusa também Já tá ali na Na aquecida do dia Olha O reboco já tá já Já tá surgindo uma nova parede Olha o visual tá mudando, gente Hã? E aqui é assim, ó Os artistas vão trabalhando E vai dando vida Ao projeto É Deus deu um bom dia pra nós, né? Na nossa correria aqui Tá vazando, Misa, ainda aí? Não, eu vou baixar bastante Hã? Então é mostrando a rotina do nosso dia Será que daqui a pouco a gente volta de novo Pra ver como é que vai estar sendo A transformação aqui no passo a passo Do dia Bom dia pra todos nós